Eu sei que esperas por mim Vão sempre como antes Nos braços da madrugada Eu sei que nós não há fim Somos eternos amantes Que não amaram mais nada Eu sei que me querem bem Eu sei que há outros amores Para borrar o meu peito Mas eu não vejo ninguém Porque não quero mais dor Não quero mais Nem beijos transontais Nem perfumes devidosos Nem carícias perturbantes E nem infernos, nem céus Nem sol nos dias chuvosos Porque ainda somos amantes Mas Deus quer mais sofrimento Quer mais rugas no meu rosto E o meu corpo mais cobrado Mais de quinta do tormento Mais vício, mais desgosto E mais um fogo, fogo Mais de quinta do tormento Mais de quinta do tormento Mais triste, mais desgosto E mais um fogo, fogo Obrigado 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 Obrigado